Oi, gente! Tudo bem com vocês? Finalmente, eu trouxe pro canal a receita dessa blusinha linda que eu fiz com o fio Prisma da Círculo. Quando eu tava tecendo essa peça, eu mostrei várias vezes lá no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem ainda, já aproveitem pra me acompanhar por lá, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das coisas que eu trago aqui pro canal. Pra fazer essa blusa no tamanho P, eu usei dois novelos do fio Prisma e a agulha de crochê número 13,5. E eu tô deixando aqui na tela mais informações pra vocês sobre o material utilizado. Se vocês gostaram dessa peça, lembra de dar um like aqui no vídeo, comentar pra me dizer o que vocês acharam e compartilhar também nas redes sociais pra que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. O engajamento de vocês nas minhas publicações é muito importante pra incentivar o meu trabalho e pra ele continuar crescendo aqui nas redes sociais. E depois que vocês já estiverem com todos os materiais em mãos, é só prestar bastante atenção nos detalhes que eu vou passar durante esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um projeto com o mesmo resultado que o meu. Pra fazer essa blusa, a gente vai precisar de duas partes iguais a essa. Eu tô fazendo o meu projeto no tamanho que veste P, e eu tô deixando aqui na tela sugestões de medida de largura e comprimento pra vocês adaptarem do PP até o tamanho GG. Pra iniciar a primeira parte da minha blusa, eu fiz no tamanho P um cordão de 46 cm de correntinhas, e depois eu segui tecendo em pontos altos até completar 45 cm desde o início da base. Então, eu fiz as correntinhas iniciais, depois eu teci um ponto alto pra cada corrente de base, e segui fazendo nas carreiras seguintes um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Sendo que pra iniciar cada carreira, eu representei o primeiro ponto alto com duas correntinhas. Caso você seja iniciante e não sabe como fazer crochê, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula de crochê do zero. Então, qualquer coisa, é só assistir esse vídeo que eu indiquei e voltar aqui pra tecer essa peça junto comigo. Pra começar essa primeira parte do projeto, eu comecei pegando o fio da parte central do novelo de prisma, e esse aqui é o tanto de fio que sobrou depois de finalizar essa primeira parte da peça. Pra iniciar a segunda parte da blusa, eu vou contar a quantidade de pontos altos que eu tenho na largura da minha peça, e eu vou começar fazendo com outro novelo de prisma, pegando também o fio da parte central, pro degradê ficar igual nas duas partes da peça, tanto na frente quanto nas costas, e eu vou iniciar fazendo correntinhas com a mesma quantidade de pontos altos que eu contei aqui. Depois, é só seguir a mesma coisa, fazendo carreiras de pontos altos, até completar o mesmo comprimento e a mesma quantidade de carreiras que eu teci aqui nessa parte. Eu já terminei de fazer a parte da frente e a parte das costas da minha blusa, as duas seguindo o mesmo passo a passo. Agora, eu vou fazer a costura dos ombros e fechar as laterais. Caso vocês não saibam como costurar no crochê, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula que eu explico com detalhes como fazer isso. Pra fechar os ombros, eu vou fazer uma costura de 12 cm em cada extremidade aqui na parte de cima. E pra fazer a costura nas laterais, eu vou deixar uma abertura de cava. Eu tô deixando aqui na tela sugestões de altura de cava do tamanho PP até o GG. Depois da gente medir a altura de cava pro nosso tamanho, a gente vai colocar o marcador e vai fazer a costura de baixo pra cima. E se vocês quiserem mudar alguma dessas medidas que eu deixei como sugestão agora, vocês podem adaptar conforme o gosto de vocês. Eu já terminei de fazer as costuras indicadas e o próximo passo é fazer o acabamento das manguinhas. Pra fazer isso, eu vou continuar pegando a parte interna de cada um dos meus novelos e eu vou usar cada um deles pra fazer cada uma das mangas. Assim, eu vou continuar com o degradê igual dos dois lados. Pra gente fazer o acabamento das mangas, a gente vai amarrar a ponta do fio que vem do novelo pelo lado avesso da peça na parte de baixo da cava. E depois disso, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Então, depois da parte da costura, na primeira carreira de pontos altos, a gente vai introduzir a agulha entre o primeiro e o segundo ponto da borda, vai puxar o fio que vem do novelo e vai fazer uma correntinha. E depois, vai fazer um ponto baixo dentro desse mesmo espaço. Agora, a gente vai pular pra próxima carreira de pontos altos e vai fazer dois pontos baixos entre o primeiro e o segundo ponto da borda. Então, eu faço um e outro ponto baixo. Passo pra próxima carreira de pontos altos, introduzo a agulha entre o primeiro e o segundo ponto e de novo eu faço dois pontos baixos. Então, é só seguir fazendo isso até chegar no final da carreira. Depois de finalizar essa carreira de pontos baixos, eu vou fechar ela em círculo, introduzindo a minha agulha dentro da cabecinha do primeiro ponto que eu fiz, puxo uma laçadinha e fecho com um ponto baixíssimo. Normalmente, quando eu tô trabalhando em carreiras circulares no crochê, a cada carreira finalizada, eu viro o meu trabalho pro outro lado. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que a posição dos meus pontos fica mais bonita. Depois de finalizar essa primeira carreira e virar meu trabalho pro outro lado, eu vou iniciar a segunda carreira. E nessa carreira, eu vou dobrar a quantidade de pontos que eu tinha na carreira anterior. Então, pra cada ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou começar fazendo duas correntinhas pra representar meu primeiro ponto alto. E dentro da mesma cabecinha de ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou pro próximo ponto baixo, faço um ponto alto. E dentro do mesmo espacinho, eu vou introduzir a agulha de novo e vou fazer outro ponto alto. Vou pro ponto baixo seguinte, introduzo a minha agulha, faço um ponto alto. E dentro do mesmo buraquinho de ponto, eu faço outro ponto alto. Então, eu vou seguir nesse ritmo, fazendo dois pontos altos pra cada ponto baixo, até finalizar a minha carreira. Depois de finalizar essa segunda carreira, trabalhando em pontos altos, eu vou fechar a carreira em círculo, introduzindo a agulha na cabecinha do primeiro ponto que eu fiz. E vou fechar com um ponto baixíssimo. O resultado vai ser esse mesmo, vai ficar tudo franzidinho, ó, que é pra dar o detalhe da manguinha. Depois que eu finalizei essa segunda carreira, eu vou virar pro outro lado. E na carreira seguinte, que é a terceira e última carreira da minha manga, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fazer duas correntinhas pra representar o meu primeiro ponto alto. E na cabecinha do próximo ponto alto, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer outro ponto alto. Vou pro próximo ponto alto, introduzo a agulha e faço outro ponto alto. Vou pro próximo ponto alto, introduzo a agulha na cabecinha do ponto e faço outro ponto alto. E é só seguir fazendo isso, um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior, até finalizar a carreira. E depois de finalizar essa carreira, a gente fecha com um ponto baixíssimo pra fazer a finalização da manguinha. E depois de finalizar a terceira carreira da manga, esse é o resultado. E depois de finalizar as manguinhas e esconder as pontinhas de fio que sobraram pro lado avesso da peça, a blusa tá prontinha pra ser usada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e que tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo pra me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo pra vocês e até o próximo. Tchauzinho!